...fominentes da seleção, é o Luiz Alves, Luiz Alves, o criador da Box Thai, o cara que um dos primeiros a trazer o Muay Thai pro Rio de Janeiro, criou essa equipe gigantesca de Muay Thai, e o Peu, na época que se lutava com a mão seca, era feia todo dia, briga de academia com academia, treino aberto, então o Peu aqui em Santa Catarina, aqui na capital, é o cara que já treinou Minotauro... Um dos treinadores do Guilherme Grilo, né, da luta principal dessa noite, ele, o Marcos Luz, Marquinhos, e na tela pra você, Tyson Tigre, ao lado do seu treinador, Orivaldo, que como ele mesmo disse, é praticamente um segundo pai pra ele. Bruno Jordão também, concentrado na tela da Record News Santa Catarina, vamos nessa, vai descer nas escadarias, ao lado dele também, Vitor Simon, um dos seus treinadores. Lá da academia VS, lá no topo, no Córrego Grande, o Vitor Simon foi um prospecto do MMA aqui em Santa Catarina, teve a carreira abreviada, machucou os joelhos, uma das primeiras lutas, primo do Rangel Farias, e tá aí treinando, acompanhando o Bruno Jordão, que é um cara, vou falar a polêmica, que é um cara que o pessoal do boxe, o pessoal raiz do boxe, não é muito simpático às técnicas que o Bruno Jordão ensina na internet, mas é um cara que tem mais de 700 mil inscritos no seu canal no YouTube, é um cara que tem muito engajamento, um cara que tinha luta marcada do boxe em luvas, do body knuckle, marcada, confirmada, mas acabou aceitando o convite do Dunk Fight Show pra lutar, e a gente vai ver se a gente não tem luta até hoje do Bruno Jordão na internet, hoje vai ter, hoje vai ter. Bruno Jordão na tela pra você, ele que é instrutor federado de boxe no Rio de Janeiro, mora em Florianópolis, e ensina através do seu canal no YouTube, técnicas de defesa, utilizando o pugilismo, e como bem lembrou o Jorge Júnior, ele que encarou um desafio aí, na luta sem luvas, e optou pelo Dunk Fight Show, este evento gigantesco que acontece hoje, no aniversário de Floripa, na capital catarinense, no Music Park, o Dunk Fight Show, já vai se posicionando no corner azul, Bruno Jordão, que é casca grossa, peso pesado, e corajoso pra encarar Tyson Tigre, que está aí na tela também, concentrado, e vai se direcionando, para a escadaria do palco do Music Park, braços abertos, sente o clima na transmissão. O Tigre lutou no começo do mês, com o Fialho, que é um empresário de influência também, de finanças, lá em São Paulo, um evento em São Paulo, e ele brincou com o seu rival, ele dava um golpe, saía, dava outro golpe, saía, fazia 4, 5 esquivas, dava mais uma estocada, brinqueou, aí quando ele quis acabar com a luta, ele deu um soco, o rival cotonteou e caiu, não quero mais. Não quero mais. Apanhou até dizer chega, digamos assim. Me permita invadir aqui esse comentário e essa narração, Pepeu, para dizer que ultrapassamos 30 mil pessoas simultâneas, assistindo através do nosso ndplay.com.br. Obrigado a você que faz parte conosco, e também na Record News em Santa Catarina. Muito obrigado. Seguimos com Tyson Tigre e Bruno Jordão, Pepeu. Que maravilha, hein? Um forte abraço a cada um de vocês, conectado conosco em ndplay.com.br. Vamos para a quarta luta do card principal nesta noite de Dunk Fight Show. Dois monstros, dois gigantes, Tyson Tigre. Apesar do tamanho, de toda a força, brutalidade, ele tem um boxe muito leve, muito solto. O jogo de pernas é excelente. Rapaz, se eu faço aquele jogo de perna dele ali, eu rompo todos os ligamentos do joelho. O homem é um fenômeno, parece que tem 10 quilos. Mohamed Ali? Não, não vou me exagerar também. É, e a precisão dos golpes dele também chama bastante atenção, hein, Jorge? Boxe solto, levinho, e detentor de dois cinturões mundiais de boxe. Ele também se dedicou ao bodybuilder, né? Na hora que ele tirar essa capa aí, a galera vai ver um braço gigantesco, aquele bíceps, trapézio. O cara, apesar de grande, o pessoal fala, ah, o bodybuilder é mais travado, tem mais dificuldade de ter uns golpes mais fluidos. O Tyson Tigre desmistifica isso, já que ele consegue ser ágil, tanto no jogo de perna quanto nos golpes. E a gente vai ver. Se pegar a primeira, se pegar a primeira é capaz de ajojar. Mas eu acho que tomamos você por um combate com alguns rounds, que eles possam se testar bastante, mostrarem aí a sua capacidade. E vamos lá acompanhar aí, já está subindo a nossa ring girl, para confirmar o primeiro round. Qual o nome dela, Pupil? Antony Ellen Kost, anunciando o primeiro round, que vem aí na tela da Record News Santa Catarina e no portal ndplay.com.br. Para você, conectado nas plataformas digitais no mundo inteiro, compartilhe a transmissão, dá aquela moral para a gente. Deixe o seu like aí no YouTube e mande o seu recado no chat. Vamos nessa! Júnior Furtuoso e Francisco FJ no palco, no ringue do Dunk Fight Show. Vamos direto para essa luta de peso pesado. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez aí a equipe da ND, o pessoal que está nos acompanhando através da Record News, o pessoal que está nos acompanhando através do ND Play. Muito obrigado pela transmissão aí, nosso amigo Pepeu. Também o Jorge Júnior, o Elton e toda a equipe, grande equipe aí liderada pela Adriana hoje, fazendo esse excelente trabalho. Senhoras e senhores, vamos agora para a luta de peso pesado dessa noite do Dunkin' Fighting Show. E as emoções começam assim, pois, no corner azul de Florianópolis, Santa Catarina, Manezinho. Sua equipe, luvas de ouro. Um homem, segura o som, um homem de coragem, pois enfrenta essa noite um bicampeão e estreia no boxe, no Dunkin' Fighting Show. 1,88m, 44 anos de idade, 109.4 na balança. Senhoras e senhores, muito barulho para o guerreiro Bruno Jotão. Eu quero me proteger, por isso alegra meu coração, sou seguro com tua proteção. Ele me sustenta, o inimigo tenta, 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 é o Senhor que me tira o medo. Minha angústia... Vamos nessa galera! E eu te pergunto, vocês querem show? Vocês querem combate? Vocês querem guerra? Então vocês terão agora! No corner vermelho, ele é de Guarujá, São Paulo. Sua equipe é a equipe estúdio Tyson Tigre, AGB. Seu treinador é o Ari, 105 quilos, 41 anos, 1,79m, 54 lutas, 43 vitórias e 11 derrotas. Ele é bicampeão mundial WPC e WF. Senhoras e senhores, com vocês! Tyson Tigre! Tigre! Tigre, duas vezes campeão mundial, peso pesado. Tigre pesou 108. A previsão desse confronto é de 4 rounds. Se encararam. De 3 minutos ou até tudo acabar, o ringue. Vamos nessa, o chão vai tremer em Jurerê, Floripa, no Music Park, palco do Dunk Fight Show nesta noite de sabadão. Um grande abraço a você que sintoniza conosco na tela da Record News Santa Catarina e também no ndplay.com.br. Aí os gigantes que vão se cumprimentar no centro do ringue. E aí o chão vai tremer, Jorge. Rapaz, aí... Se segura! Onde a mão pegar, não nasce mais cabelo. Não que o Bruno Jordão tenha muito, né? A gente tá vendo aí no visual. Um recado pra todos. Mas onde a mão pegar, não nasce mais cabelo. Se pegar no queixo até a barba fica comprometida aí do Bruno Jordão. Vai ser um duelo muito interessante. O Bruno é um cara muito teórico, um cara que ensina a luta na internet. Box, né? Defesa de rua, muita coisa. E o Tyson Tigre, nome de ex-campeão mundial, que vai lutar contra o Jake Paul aí no meio do ano. Vamos lá, começou o primeiro assalto. Vamos nessa, calça e as luvas. E vamos que vamos na tela da Record News Santa Catarina. Aí a investida do Tyson Tigre já foi pra cima com tudo. Pra cima do Bruno Jordão. Empurrando o adversário contra as cordas. Ó, entra o segundo golpe. Jab de esquerda, acertando também o Bruno Jordão. Que tenta a resposta. Bastante movimentação do Tyson Tigre, que agora levou um golpe por ali também. Tyson buscando mais a linha de cintura do Bruno Jordão, né? Acho que segurando e simulando pra depois vir na linha, buscar na cabeça. Mas o Tyson tá levinho, né? Dá pra ver que é um peso leve. É, e as esquivas, movimentações dele, são surpreendentes. Tentativa do Jab. Direto não entrou também. O câmera não pode nem dar zoom, porque eles são muito grandes, né? É, enchendo a tela pra você ligado na transmissão. Ó, esquiva no pêndulo do Tyson Tigre. É pêndulo, é jogo de pernas. É um boxe leve. Ele é super pesado, mas o boxe é leve pra você ligado na transmissão. Olha, entrou o grancho. Ou melhor, o cruzado ali, de direita do Tyson Tigre. Deu aquela balançada do Bruno Jordão. Agora o cruzado passando acima da cabeça, sem atingir o oponente. E a movimentação. Tem uma diferença deles também na guarda, né? O Bruno Jordão com a guarda mais alta. O Tyson Tigre segurando só uma mão na guarda, a outra ali. Como se fosse pra dar a estocada. Pra dar o cruzado aí, a linha de cintura, a cabeça. Golpeando em sequência, golpes em linha. Muito bom o boxe do Tyson. Olha o cruzado do Tyson Tigre. Foi a lona, Bruno Jordão. Está aberta a contagem. Que soco foi esse, Jorge Júnior? Oba! Fim de papo! Perdeu o caminho de casa o Bruno Jordão. Tentou se levantar, mas não dá mais pra ele. Um socaço, um cruzado do Tyson Tigre. Em cheio, certeiro, pra derrubar o oponente. O árbitro até tentou abrir contagem, mas não tinha como, Jorge. Fim de papo! Escorrendo melado ali na boca do Bruno Jordão com um golpe poderoso do Tyson Tigre. Tyson Tigre mostrou um golpe, um boxe de muita qualidade, muita técnica. Esperou a brecha certa, já estava acertando. Aí acertou um cruzado de direita aí na ponta do queixo, dentro da barba do Bruno Jordão. Nocaute, derrubou. O árbitro abriu a contagem, o Bruno Jordão tentou levantar, mas o golpe foi peso pesado. O primeiro golpe é um abraço. Um abraço pro gaiteiro. Vitória do Tyson Tigre. A segunda vitória no mesmo mês pro Tyson Tigre. Esse cara, nos eventos de boxe, nesse patamar que a gente tá vendo agora, do Dunk Fight Show, esses que são show e entretenimento e boxe, é um cara que vai ter uma carreira muito longa. E aí o Tyson Tigre, ajoelhado no ringue, bastante emocionado. E o choro vem abaixo. É impossível não lembrar do seu pai a sua herança do boxe e a emoção à flor da pele. Comemora, emocionado, Tyson Tigre, Luzimar Gonzaga, o campeão dos pesados no Dunk Fight Show nesta noite. Que luta, hein, Jorge? Certeiro golpe do Tyson Tigre e bastante emocionado após essa vitória. Um grande golpe, uma luta muito divertida. As pessoas estão aqui, estão em casa nos acompanhando, mais de 30 mil pessoas, pra ver entretenimento. Tyson Tigre e Bruno Jordão entregaram entretenimento pra gente. Qualidade de boxe muito grande do Tyson Tigre. Foi duas vezes campeão mundial de boxe, de organizações fora do país. Não foi de graça. E aí o golpe foi tão potente ali, ó. Também na Bruno Jordão. Escorreu o melado ali da boca do rapaz. Porque o golpe do Tyson Tigre é peso pesado, Pepeu. Aquele gostinho de ferro agora, né? Não tem... Como diz o Darcy, o gosto de pó de pólvora embaixo da boca. Vamos lá com as estrelas do espetáculo, os protagonistas desta luta, quarta luta da noite. No palco, no ringue do Dunk Fight Show. Aí a imagem dos dois lutadores guerreiros se abraçando. E o Tyson Tigre segue bastante emocionado. Não é pra menos também. Não é pra menos. Vamos, merecida vitória por nocaute no primeiro round. Tyson Tigre vence Bruno Jordão no Dunk Fight Show. Aqui na tela da Record News Santa Catarina e no ndplay.com.br. Vamos para o ringue. Isso vai muito mais. Parabéns. Aí a Nani Machado, organizadora, diretora do Dunk Fight Show. Vamos então para o anúncio oficial. Parabenizando os lutadores. Parabéns.